Música Alves galera, tô com o Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho aqui rapidinho mostrar para vocês todas as receitas de peixe Mano, já tenho que estar atualizando este vídeo aqui já faz um bom tempo, tá? É, cara, o fogão ele é essencial aí, você ter ele na sua base, tá? Você vai precisar de um chãozinho de pedra aí, né galera? O craft dele aqui, ó, cadê? Vamos agora aqui, cadê o fogãozinho? Beleza? Cadê ele? Vamos pro... aqui ó, fogão, tá? Bem simples, eles é... só dá para colocar um na base, né? Eles reduziram aí os itens que precisavam, né? Se eu não me engano era um pouquinho mais difícil aí para poder estar produzindo também, tá? Beleza? E a gente vai... quando você craftou ele aí galera, você vai precisar saber as receitas, tá? A receita que eu mais utilizo aqui é essa, posta de peixe, né? Que é perca com carpa e faz menos barulho aí na invasão, né? Te dá um bom extra aí, né? Digamos aí, para você poder estar fazendo invasão Deixa nos comentários galera, qual a receita que você mais utiliza Para falar nisso, eu tenho que... eu tenho a receita E... como essa conta é nova também, eu não liberei, né? Todas as outras receitas aí, ó Eu vou mostrar aqui agora o print para vocês, beleza galera? Já considere também deixar aquele likezão da hora Para fortalecer que ajuda demais, tá? Ó, ó, o print vai estar no Discord, tá? Caso você quiser fazer... pode tirar um print aí da própria tela, né? Mas caso você quiser vir aí no... o print completo, fazer o download No Discord tem, é só entrar nos grupos aí, beleza? Ó, então aqui a perca agridoce, né? Que permanece com sede por... é... muito tempo... sede por muito tempo, né? Sei lá, tá meio... você fica com... né? Evita sede, beleza galera? E aqui, ó, perca recheada com vegetais, tá galera? Permanece com fome por muito tempo, né? É... sem fome, né, no caso, né? Ó, carpa recheada com cogumelos, beleza? Ó, aumenta a chance de pescar um caixote Quando você tá pescando lá para o caixote, certo? É... salmão assado com vegetais Aumenta a experiência por matar um zumbi Isso aqui é para iniciantes, né galera? É... sopa de salmão É... aumenta a quantidade de madeira obtida Eles têm que mexer isso aqui, isso aqui é até legal, tá? Porém, é... dura só por 10 minutos 15, 20 minutos no máximo Então é pouco tempo de farm que você tem Para essas coisas aí, ó, né? Ó, bagre e guarnição de vegetais Aumenta a chance de encontrar um peixe raro Né galera? Olha aí, ó, tá vendo? Ó, então você tem que estar usando esse Para aumentar a chance de pegar um desses peixes raros aqui, ó É... lúcio com molho de cogumelos Aumenta a velocidade da corrida E esse daqui, lúcio recheado Consome menos energia ao mover-se pelo mapa, né galera? Olha esse daqui, ó Estujão e cogumelos Aumenta a chance de obter um filhote fêmea Ah, mas tem bug pra isso, né galera? Mas... tudo bem, tem uma receita pra isso, né? Ó, estujão com vegetais Aumenta a chance de obter um filhote macho, né? Ó, olha aí galera Ao cruzar os cães, né? E bosta de peixe Que eu utilizo, você faz menos barulho Ao quebrar paredes e móveis Na base de outros jogadores Se tem, tem história, né galera? Olha isso daí, ó É... mistura de peixes É... aumenta a armadura Coisa boa pro bunker bravo É, só que se for... É que dura pouco tempo Esse que é o problema, né? Por isso que eu só uso... A... a da invasão Mistura luxuosa de peixes, hein galera? Aumenta a chance de obter a habilidade Amigo de verdade Ao cruzar os cães, tá galera? Olha aí os peixes que são necessários, tá? Empanados de peixe, tá? Aumenta a quantidade de minério obtida É... Truta assada com cogumelos Eu acho que eu tô ficando na frente, né? Deixa eu tirar minha câmera aqui Tá... Isso... Cadê? Deixa eu tirar a câmera aqui Ah, olha aí, ó Aumenta temporariamente a proteção contra a radiação Essa truta assada com cogumelos Aí, bunker bravo Reduz o tempo de espera das habilidades ativas, ó Sopa cremosa com truta, tá galera? Então tem todos os peixes aí mostrando pra vocês Isso aí, só adotar o nome Tá, galera? É... Deixa eu ver se eu caço o nome aqui Eu acho que não é necessário não Tá bem simples ali, né galera? Só olhar no mapa Vamos sair aqui do mapa aqui também pra gente mostrar Tem aqui, ó Aqui, galera Eu achei uma lista aí, tá? É... Com todos os buffs aí Os nomes, ó Beleza? Carpa, salmão, bagre Tá vendo? Lúcio É... Aí, ó Tudo certinho aqui, tá? Ó, estrujão Polírio, né? Bichos de peixe, ó Bagre, truta Tá, cadê? Beleza? Esse daqui eu vou mostrar aqui no mapa também, ó Agradecer aí, mano Ó o João Carlos, tá? O adônimo, né, mano? LG Leste, tá? Pelo apoio aí, ó Estamos juntos Beleza? Obrigado pelo apoio aí, tá? Cadê? Mas é o que tenho na conta É nóis isso aí, ó Beleza? Grande fortalecendo aí, ó Esse daqui que colocaram aqui, galera O cais Pode ver, ó Uau, uau Praticamente tem todos os peixes aí, ó LG Leste, né, ó Beleza? Vamos passar aqui, ó Pra ajudar os coleguinhas Beleza? É a sensação do momento Que casca, mas já tá cantando hoje, ó É um cachorro lá É um grande anônimo Não mandou mensagem, né? Ó, sempre entra nesse evento aqui Pelo menos pra contar o tempo, tá? Aí você vem pescando, galera É, você viu ali Esse evento que colocaram agora Ele fica permanente aqui Tem até bug pra trocar Olha! Tem até bug pra trocar aqui Mas viu o bom, tá, galera? Você entra a primeira vez aqui no evento E olha aqui os itens, né? Se não vier o que você quer, galera É só colar pasta aí no baú E abrir mapa nos baús de farm Volta pra cá que muda Vai fazendo isso até mudar, tá? Dois filtros aí, tá, galera? Beleza? Então tá aí Espero que você tenha curtido Galera, se caso você assistiu até aqui Mano, eu espero que você tenha Gostado do conteúdo, tá? Se caso você não é inscrito Verifica aí, tá? Se não é inscrito Se inscreva no canal Pra você não perder aí Novos vídeos, né? E se você assistiu até aqui Considera deixar o likezão aí, né, mano? O likezão é da hora E fortalece Todo mundo pede, né, mano? Beleza? O likezão aí E realmente ajuda demais aí O canal a crescer, beleza? Então tamo junto aí, ó Grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.